Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo. Galera, vou falar pra vocês aqui a respeito do Toyota Supra no Need for Speed Heat. Então galera, antes de mais nada, já conto com o like e vambora, mano. Recentemente, a comunidade do Forza postou que o Toyota estaria de volta ao Forza, né? E dentro de toda essa especulação, né, do pessoal falando, comentários, pessoal comentando, agradecendo e tudo mais, mas aquela baboseira toda, né, o pessoal comentou, será que vai ter aí o Toyota no Need for Speed Heat e tal, isso e aquilo. Inclusive no Forza, na comunidade do Forza, já deram até data de quando ele vai sair, vai ser no dia 12 de 12 de 2019, então tá bem pertinho já de sair aí o Supra no Forza, tá? Mas e no Need for Speed Heat? Um usuário no Twitter, ele comentou lá na página do Need for Speed, né, pedindo que por favor que trouxesse, né, a Toyota, o Toyota Supra para o Need for Speed Heat e a própria Toyota, o Twitter da Toyota, comentou lá, tenha paciência, ou seja, vai sair sim o Toyota para o Need for Speed Heat, agora basta saber se vai sair o novo ou antigo ou os dois. E também como, né, que vai sair esse Toyota Supra no jogo. Um usuário aí postou essa imagem que eu tô mostrando pra vocês, que onde aparece uma mensagem de Toyota Supra abandonado, né, tipo, um novo carro abandonado, e ali aparece o nome do arquivo, né, e aparece lá que é um Toyota Supra 1997. Eu acho bem difícil, galera, isso acontecer, tipo, a EA dá um carro assim, tipo, que todo mundo quer e de graça, tipo, não vai ser assim. Creio que vai ser uma DLC, algo com todos os carros da Toyota, seja ela algumas picapes e o Supra, obviamente, e alguns outros carros da Toyota, eu acho que vai ser uma DLC aí com os carros que nem teve no Payback. Agora, como ele vim como abandonado, isso eu acho muito difícil, mas também se vim, galera, vai ser uma maravilha, porque, pensa, você ganhar aí um Toyota Supra como abandonado e de graça. Eu acho muito difícil, mas e vocês? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui não passa de especulações, não é nada, tipo, autêntico, a não ser essa publicação que eu mostrei pra vocês aí do Twitter, o rapaz lá pedindo a Toyota pro Need for Speed, e a Toyota respondendo que ele teria mais paciência, né, que ele fosse um pouquinho mais paciente. Então, isso aí é verdade. Agora, o resto que eu mostrei aqui pra vocês, tudo fake, beleza? Galera, o videozinho é bem rápido, é só pra falar sobre isso mesmo, é pra mostrar pra vocês aí algumas coisinhas. Se o Supra sair pro Need for Speed Hit, obviamente, que eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão. Pode ser pago, carro abandonado, enfim, de como ele for sair do Need for Speed Hit, eu vou trazer aqui pra vocês. E se tá aí como abandonado, fica ligado no canal que eu vou trazer a localização de onde ele vai estar, tá? Que você tá ligado que aqui, o LG aqui não decepciona você, e é nóis, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, e eu, Bruno Ness, um grande abraço, valeu e fui!